Olá, hoje são seis dias de dezembro de 2020 e eu me encontro aqui no cemitério do Aldo São José, aqui na cidade Pedreiras, e estou em frente ao túmulo dos meus avós, a minha avó Joana Maria da Conceição e Silva e meu avô Simeão de Moraes e Silva, que era conhecido como o Joca, Joca Moraes, eu gostaria de gravar esse vídeo para narrar uma coincidência que esse casal teve, uma coincidência que eu diria de morte, porque eles faleceram no mesmo dia e mês, a diferença é só de ano, a minha avó ela faleceu primeiro, ela faleceu no dia 6 de dezembro de 1992, eu não estava em Pedreiras, nessa época eu morava em São Paulo e seis anos depois o meu avô faleceu no mesmo dia e no mesmo mês, ele faleceu no dia 6 de de dezembro de 1998, eu já estava em Pedreiras, eu já tinha vontade de São Paulo, e a coincidência é que eles morreram no mesmo dia e mês, meu avô falecendo seis anos depois, mas tem uma outra coincidência por trás dessa história, que é o falecimento de João do Vale, João do Vale hoje também está fazendo 24 anos, que faleceu, só que João do Vale morreu no dia 6 de dezembro de 1996, então minha avó hoje está fazendo 28 anos, o João do Vale está completando 24 e meu avô 22 anos de falecido, pois é, não é só a vida que é feita de coincidências, a morte também tem as suas coincidências, que os três Jotas, o João, o Joca e a Joana, continuem descansando em paz, e deles aqui nada de tristeza, só saudade de tudo de bom que eles me passaram, obrigado.